Que viva o Partido Comunista do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Que viva o Partido Comunista do Brasil Nada mais não falha Aqui está presente a juventude da Araguaia Nada, nada, nada mais não falha Aqui está presente a juventude da Araguaia O PCA, o PCA, o PCA O PCA, o PCA, o PCA, o PCA